A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Qual a sua opinião quanto a polêmica na presidência da Câmara de Vereadores? Bom, meu bom dia a todos. É assim, 2013, 2014, seria o vereador Hélio o presidente da Câmara. E aí o Irã se endividou no Banrisul, dizendo ele para mim que era com R$ 28 mil. E aí ele me pediu, encarecidamente, para me deixar de ser o presidente de 2013, 2014 e eu 2015 e 2016. E ele fez um documento e nós cinco vereadores do PDT assinamos. E quando chegou na hora de votar, para ele votar em mim, ele votou na Evânia, porque ele tinha tomado uma bebedeira uns dias antes e terminou com o carro da Evânia. Então, para pagar o carro da Evânia, eles fizeram um conchavo, os vereadores de oposição fizeram um conchavo para votar na Evânia, para ela ser a presidenta e me tiraram fora. Agora, traidor, esse Irã é um vereador traidor, para mim ele perdeu a confiança, não me dou com ele, não quero saber da vida dele, para mim terminou. E agora, agora houve outra traição na Câmara de Vereadores, sendo assim, aí como ele votou na Evânia, ficou a Evânia de presidenta um ano, 2015, 2016, e ela tinha que entregar para o vereador Dume, e ela não entregou. E agora, na segunda-feira, o vereador Dume fez o discurso dele e se queixou demais da traição da vereadora Evânia, que fez contra ele. E aí, o que eu tenho a dizer para ti, meu filho? A Câmara de Vereadores virou uma anarquia. E sobre a nossa faixa RS 717, que agora já estão dizendo que foi o vereador Irã e a vereadora Evânia, que foram lá no governo do Estado, e é mentira, nós somos nove vereadores, estávamos presentes, assinamos junto com o governador do Estado, para eles virem aqui para consertar a nossa faixa, a nossa RS 717, que é um bem para a comunidade. Nós não fomos fazer cartaz lá, nós fomos representar a comunidade que precisa da nossa faixa. E o Marco Vinicius, de Sentinela do Sul, também aproveitou o embalo já para também arrumar a faixinha deles lá de Sentinela do Sul. É isso aí que eu tenho para dizer. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.